Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre essas duas coluninhas da Jequiti, essa Frank Stein, que é da linha Monster High, e essa daqui a Draculaura, são as duas que eu tenho e já são descontinuadas, tá bom? Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, assista o vídeo até o final, dê seu like e lhe ajude a gente a crescer, ok? Então vamos lá gente, vou falar primeiro da Frank Stein, essa daqui, tá? Todas elas vêm com essa travinha e o borrifador. Para mim, essas duas aqui são mais teens do que infantis, tá? Elas são bem fortinhas. Essa Frank Stein, ela foi lançada em 2015, a Draculaura também, tá? E elas vêm nessa caixinha, só a Frank Stein ainda tem a caixinha, tá? São de 25ml, são daquelas coleções da Jequiti, aqui, né? Das miniaturas, você ainda encontra elas no Mercado Livre, tá? Para quem tiver interesse. Essa daqui é a Frank Stein, as notas dela de topo são tangerina, pêssego e abacaxi. As de coração são jasmin, notas aquosas e florais, e as de fundo, almíscara e sândalo. Ela é considerada um frutal vibrante. Eu sinto ela, assim, bem levezinha, tá? Eu acredito, assim, para quem quiser uma colônia um pouquinho mais leve, que não fixe e não projeta muito, porque essas aqui da Jequiti na minha pele projetam três a quatro horas, fixam também mais ou menos isso, depois fica rente a pele ainda, mas uma hora, uma hora e meia, tá? Agora, para o verão, essa daqui é uma delicinha, tá? Caso você queira ainda lá no Mercado Livre, você acha, tá bom? A outra, a Draculaura, também foi lançada em 2015, também é da linha Monster Hide, e essa daqui já é considerada um frutal vibrante, tá? Opa, desculpa, um floral frutal. As notas de topo dessa daqui são Guaraná, Maçã Vermelha, Notas Frutadas, no coração Madresilva, dessa aqui, tá, gente? Madresilva e Frésia Rosa. De fundo é almíscara, branco, sândalo e flor de baunilha. Pra mim, ela é uma, desculpa, ela é uma fragrância, assim, alegre, doce e ela lembra muito assim menina vaidosa. Eu sinto bastante o cheiro da maçã vermelha, mas é um cheirinho sintético, tá? Não é aquele cheiro que você vai sentir, aquele cheirinho gourmand que enche a boca d'água, não é não, tá bom? Mas ela é bem gostosinha, tá? Dessas duas aqui, eu prefiro mais essa daqui, a Frankenstein. Eu acho o cheirinho dela mais agradável e agora pro verão é excelente, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, caso tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem, comentem, bom? Beijinhos, tchau, tchau, até o próximo!